O que dá o charme nessa gintônica com morendos e limão siciliano é essa espuma de grapefruit e hibisco que tá fazendo o maior sucesso, chamada Easy Drinks. Tem de vários sabores e é super fácil de achar. Dá uma espuma, eu não usei essa espuma. Não é de barbear, mas diz que... Vamos ver. Confiando, ó, tô confiando. Confio super em você, Vivi. Vai lá, Adri. Vai lá, Vivi. Vai lá. Vai dar certo. Que brilho, olha aqui, meu. Vivi! É, quem fez nunca usou, né? Arrase! Ah, é assim mesmo! Que demais! Pode colocar um pouco mais, porque é isso que vai dar a felicidade e vai deixar com essa cara linda, parecendo um pavê. Mas ficou bonito. Para acompanhar essa deliciosa gintônica cremosa, preparamos o karagê, o famoso frango frito japonês. E é muito simples de fazer. O segredo é você ter a sobrecoxa desossada e cortada em pedaços pequenos. Tempere bem com gengibre, enxoi, limão siciliano e um pouquinho de pimenta do reino. E pasmem! Não precisa de ovos para empanar. É só passar no polvilho doce ou no polvilho alzedo para ele ficar bem cururuquinha. Sirva com aquela geleia de pimenta deliciosa que já tem aqui no canal. E também me siga nas redes sociais. E claro, se inscreva, ative o sininho para receber outras receitas como essa. Um beijo e até mais!